Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Então galera Que botinha bacana Claro, não é meu estilo Não é o estilo de muita gente Mas com certeza é o estilo de milhões de gente Vai por mim A primeira dela é muito longa As vezes você anda de primeira Dentro da cidade E não precisa ter aquele negócio de embreagem Segunda, terceira, terceira, segunda, primeira Com a primeira você vai longe Outra coisa interessante Na moto, esse painelzinho dela é todo assim É diferente Do estilo mesmo Você vê o RPM ali, está digital Ele Ele mostra Tem várias funções ali Mostra ali o odômetro Os trim P1 da Vita Quilômetro por litro A média do quilômetro por litro Deixa eu ver o que mais Ah sim, o overage Que é a quantidade de combustível no tanque E aí tem o horário E volta com o RPM Eu gostei Tem aqui a de cá O modo de pilotagem da moto Ele tem modo hold e modo rain Tem várias tecnologias embutidas aqui Que está escondidas para satisfazer o estilo bobber Mas o torque dela, meu amigo Não tem base Olha o saco E o saco a polícia correr atrás de Cesar De roela Vai devagar 80 por hora aqui Para quem não sabe Aqui está tendo a Romaria de Trindade 2017 A festa do Divino Pai Eterno ali em Trindade Que bom Então a rodovia aqui Fica cheia de Romeiros Bacana a festa Todo ano eu vou também É linda, viu Recomendo, é De uma semana Dois finais de semana de festa aí Caminhada aqui é total Olha o torque dessa moto, maluco Não tem base Eu estou de quarta marcha 120 por hora Não vai passar marcha não Não precisa Não é assim O estilo bobber de C que ele oferece Eu estou me sentindo aqueles malvadão de cinema O que é aquilo Loucura Eu sou mal, velho Caraca Ela tem seis marchas Mas se eu coloco seis aqui A 120 Eu tenho que reduzir Eu tenho que voltar para a quinta Que loucura, né Relógio Você queria o que? É um motor de 1200 Numa motinha desse tamanho Mas aí chega aqueles caras, né Aqueles arrogantes da vida Você já viu que por default O ser humano Tende a reclamar de tudo, velho Eu estava observando isso aqui Eu chego com essa moto Chega para os amigos meus Para demonstrar A primeira coisa que o povo faz É reclamar Não Ah a moto A moto é feia Ah a moto só tem um banco Ah que que é isso Essa moto no off-road deve ser horrível Nunca não Ah a moto para correr Não presta A moto não tem uma bolha Como é que eu vou viajar com a moto sem bolha? Ah, pelo amor de Deus, é cada sem noção, né, cara? Eu não quero nada. É o estilo, gente. Acorda, pela... Será que precisa falar que cada moto tem seu estilo? É claro que o cara, um jaspeiro, nunca vai comprar uma estradeira. É claro que um estradeiro nunca vai querer andar de off-road, vai querer comprar uma big trail. Porra. E aí, o que eu acho, pai, é que as pessoas reclamam de tudo, bicho. Por que que não vê positividade na vida, nas coisas, né? Aproveitar o momento. Olha que bacana, cara, que eu tô vivendo aqui, ó. Uma moto premium, uma bobber. É muito top, né, cara? Não é porque eu não... Não é meu estilo bobber, ou estradeira, ou... Ou super esportiva, que eu não devo experimentar, ver como é que é. Tirar o lado positivo disso aí. É gostoso, cara. É legal, é bacana isso aqui. Eu tô gostando, não tô vendo o lado negativo nenhum nessa moto. Pô, a moto tá pedindo pra reduzir, cara, é sério. Eu tenho que andar de quarta. Não, moço. Para com o Wilson. Uhul, que bacana, véi. Eu tô de motorzão. Chupa, povo que reclama de tudo, mas é nós que bebe. Ah, eu sou feliz com isso aqui também, ó. Porque o nosso lema é motociclismo. Não é estilo de fanboy, não. Você gostar só de um tipo de moto na vida, e aquela é a mais melhor moto de bão. Aqueles fanboy que se mata pela marca, se mata pela moto, né? Eu já expliquei no outro vídeo aí. Isso, hoje é segunda, e já tem bastante movimento aqui na cidade. Isso aqui, cara, dia de quinta, sexta, sábado e domingo. Eles até fecham a rodovia, assim, as pistas, porque o povão passa, né? É ida e voltando, é muita gente mesmo, cara. Isso aqui é uma manifestação de fé muito grande. É aqui onde tudo acontece, é a Romaria de Trindade. Isso aqui, daqui pra final de semana, menino, não vai caber de gente, viu? Não, eu tô estiloso, tô não, maluco? Ah, vim amarela! Agora vamos desligar aqui, né? Tchau, 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 tchau.